Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Israel vai enviar uma aeronave para ajudar no combate às queimadas na região amazônica. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que, em conversa, por telefone, o primeiro ministro Benjamim Netanyahu reconheceu os esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia e que o Brasil aceita o envio, por parte de Israel, de aeronave com apoio especializado para colaborar nessa operação. Pelas redes sociais também, o presidente Jair Bolsonaro disse que outros chefes de Estado se solidarizaram com o Brasil. Em conversa com o presidente Ivan Duque, da Colômbia, falaram da necessidade de um plano conjunto entre a maioria dos países que integram a Amazônia, na garantia da soberania do Brasil e riquezas naturais. E o presidente determinou a abertura de investigação rigorosa para apurar e punir os responsáveis pelos incêndios. Pelas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a polícia investiga a ação de incendiários que, no dia 10 de agosto, convocaram o Dia do Fogo, no Pará. Quando o número de focos de incêndios cresceu repentinamente na Amazônia. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou pelas redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro solicitou a apuração rigorosa sobre os incêndios e que a Polícia Federal vai, com sua expertise, apurar o fato. E finalizou dizendo que os incêndios criminosos na Amazônia vão ser severamente punidos. E foi reforçado o número de agentes e brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e também do Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais, o PREV-Fogo. É para atuar na região das queimadas. E, para atuar na região das queimadas, os servidores passaram por uma capacitação. São dois tipos de curso. Um, do curso dos especialistas, que fizemos e capacitamos 120 especialistas, em torno de sete cursos desse ano, para o período de estiagem, o período de seca que se mostra agora nesse período. Então, a gente faz a preparação antes. E também contratamos, fizemos um grande contrato para 3 mil brigadistas, selecionando 1.170 para esse período de estiagem. Foi gasto pelo governo federal 18 milhões nessa preparação para o combate ao incêndio florestal. Mais da metade das brigadas do PREV-Fogo, que esse ano são 1.500 pessoas contratadas, mais da metade está na Amazônia Legal. Mas a gente tem o Cerrado também, que é uma área muito importante de queima. Temos o Pantanal, temos a Caatinga e a Mata Atlântica. Na região da Floresta Amazônica, a gente trabalha muito nos assentamentos e nas terras indígenas, que são áreas grandes. Os assentamentos, principalmente, são áreas de produção agrícola. Então, são áreas onde o fogo é utilizado como uma das ferramentas de produção. Então, a gente trabalha com os assentamentos para que haja o uso da maneira mais correta possível. Nas terras indígenas também são contratados moradores locais, indígenas normalmente, para que eles façam tanto os trabalhos de prevenção quanto os trabalhos de combate a incêndios florestais. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho